Põe o Doro é muito tonto. Nunca vi acreditar no Hilbert. Ah, eu sei lá como é que ele fala acreditar no Hilbert. Quem é que entende gente grande, hein? Eu sei lá, os adultos são muito complicados. Mas o importante agora é a gente arranjar um jeito de se proteger da Yara. É. E eu já sei. O que, Emília? Pedrinho, quero que você faça óculos escuros. Óculos escuros? Pra que, Emília? Merdinha! Pedrinho, emília. E os nossos óculos? É? Por que vamos ver os óculos também? Eu também quero. Eu também quero. Eu vou ficar lindão. É porque nós não somos gente. A Yara só encanta seres humanos. Isso mesmo, conselheiro. Com esses óculos, vocês não vão enxergar a Yara direito e não viram pedras. É melhor eu não quero ser desmancha. Prazeres, mas só os óculos não vão proteger ninguém da Yara. Que que você tá falando aí? Ela também pode cantar, pra encantar as pessoas. Cantar? Eu não tinha pensado nisso. Ninguém pode resistir ao encantamento da mãe d'água. É como o canto de uma sereia. Ela atrai as pessoas pro fundo das águas. Dizem que quem é encantado nunca mais volta. A Emília não devia ter me enganado outra vez. Agora, agora ela vai vestar uma coisa, tá? Se eu fosse você, faria uma coisa bem horrorosa com ela. Que tal levar a bonequinha enxerida para o fundo do riacho? Olha, eu ainda não pensei o que eu vou fazer, mas eu vou aprender alguma coisa. Eu adoro virar cacota do nariz. Sai daqui! Yara! Acho que tenho uma ideia. Uma ideia! Uma excelente ideia, aliás. Porque eu sou malvata. Eu sou uma perversa ruim. E o estropeço aqui pode ajudar. Eu? E tem outro estropeço aqui, ou estropeço? Você tem certeza que é comigo que você tá falando, Emília? É com a minha pessoa? Claro que é que você mesma, Carizó. Emília, como é que você quer que eu pegue uma casa de abelha, Emília? Você acha que eu tenho cara de sagui? Não. Você tem cara de galo pedreiro. Emília, como é que você quer essa casa de abelha? Você quer vazia ou quer cheia? Eu quero vazia, né, Zé? Eu quero joga. E pra que que você quer uma casa de abelha vazia, minha marquesa? Pra que que eu posso saber por um acaso? Pode. Mais tarde. Você tem uma língua muito comprida.